A gente vai voltar, tentar voltar pra Brasília agora com o repórter Paulo... Não, ainda não temos, ainda não temos... Certo, a gente volta com a Gihana Rodrigues, né? Direto da Paulista, né? Diretamente da Paulista com Manuela Dávila. Gihana? Hoje aqui na manifestação a gente vê muitas mulheres tomando as ruas, né? Como a das outras. Eu tô aqui com a Manuela Dávila, ex-deputada federal e jornalista. Manuela, por que é importante as mulheres estarem presentes hoje nesse Fora Bolsonaro? Na realidade, o debate sobre a participação das mulheres no enfrentamento a Bolsonaro é um debate ainda anterior à eleição. As mulheres foram aquelas que primeiro saíram às ruas pra denunciar o que seria esse governo. As mulheres foram aquelas que identificaram que a vida nossa... Dos nossos filhos e dos nossos amores não valem nada pra esse governo. Portanto, ter mulheres na rua significa ter a maior parte da população enfrentando esse governo e dizendo que não há tempo a perder. É preciso derrotar Bolsonaro imediatamente. Muito obrigada, Manuela. Muito obrigada, Manuela.